Olá, o dia 5 de janeiro vai ficar marcado na história do esporte interativo e por que não dizer também da TV brasileira. Falamos desse momento ao vivo direto do estádio da Fonte Nova, um grande palco do futebol brasileiro. Em poucos meses será um grande palco do futebol mundial com jogos de Copa do Mundo, mas principalmente um grande palco do futebol nordestino. E é desse palco aqui que nós temos a honra de lançar o primeiro canal de esportes dedicado a uma região do país. Uma região que merece e merece demais, uma região apaixonada pelo futebol. E para a gente começar o esporte interativo nordeste, eu quero que você, Alexi Portela, presidente da Liga dos Clubes do Nordeste, um grande entusiasta do futebol nordestino, ex-presidente do Vitória, teve uma grande campanha à frente desse clube. Queria que você, em nome de todos os nordestinos, desse o pontapé inicial do nosso canal. Você que conhece essa bola, pode botar aí e vamos colocar no ar para todo o Brasil o esporte interativo nordeste. Está no ar! Parabéns, nordeste! É a realização de mais um sonho. E um sonho do tamanho do sonho do nordeste. Um sonho do tamanho dessa região que merecia e merece um canal dedicado a ela. É a região mais apaixonada do Brasil por futebol e que é relegada a segundo plano pelos canais nacionais de esporte. E agora tem um canal que vai cobrir todos os dias os times da região nordeste. Todos os dias o seu time. Essa foi a abertura oficial do esporte interativo nordeste, realizada nesse domingo, 5 de janeiro, no estádio da Fontenova, um dos palcos da Copa do Mundo. Esse pontapé inicial simbólico foi dado e agora o Brasil inteiro pode acompanhar um canal dedicado ao futebol nordestino, vários campeonatos regionais, a Copa do Nordeste chegando com tudo. É uma realidade. Como disse o presidente do esporte interativo, Edgar Diniz, é mais um sonho realizado, é mais uma conquista do esporte interativo. E agora tem um sonho realizado, é mais 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 um sonho realizado. Obrigado.